Um dos principais articuladores para a criação da Avinc foi o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Sr. José Aparecido. E foi ele que nos contou sobre a origem da associação. No dia 5 de outubro, quando aconteceu esta lamentável tragédia de Genaúda, os maiores do nosso país, nós, enquanto diretoria do Sindicato Rural, fizemos uma mobilização de toda a classe artística que atua aqui em Genaúda, já nos nove anos que a gente está como presidente do Sindicato Rural, envolvendo os principais empresários do Brasil, o caso do João Elton, que é o nosso parceiro aqui na nossa exposição, o caso do Marcos Mioto, que também é um empresário que nos ajudou a trazer aqui diversos outros cantores, O Pedro Mota, que é empresário do César Menotti e Fabiano, e também empresário do Mano Walter, e diversos outros empresários que nos ajudaram. O Vander, que é empresário da dupla Henrique e Juliano, e também de diversas outras duplas no Brasil inteiro. O Marquinhos, que é da Audio Mix, que é empresário Jorge Mateus e diversos outros cantores. Ou seja, conseguimos mobilizar todo esse nosso relacionamento nesses nove anos para poder contribuir na conta que foi criada pela Prefeitura Municipal de Anaúba, pelo Fundo Municipal de Saúde. E eles doaram nessa conta para poder ajudar a fazer a campanha para poder construir creche e também fazer outras ajudas, no caso de identização, para as famílias. E, a partir daí, nós fizemos, já no terceiro dia, nós convidamos a sociedade civil organizada de Anaúba, a Igreja Católica, os dois Rota de Anaúba, Rota de Clube e Rota do Sul, as quatro lojas maçônicas, para participar, o Lions Club, para participar conosco de uma reunião com o promotor, o doutor Jorge Barreto. E, já no terceiro dia, nós nos reunimos com o doutor Jorge e com a presença também do Executivo Municipal, a ex-secretária Cecília Moreira, que participou conosco dessa reunião, onde nós coloquei para o doutor Jorge a campanha que nós estávamos pretendendo fazer, que era a criação de um leilão. Além dessa doação que foi feita na conta, que é a conta oficial da Prefeitura, nós queríamos fazer a campanha de duas campanhas, que é a campanha da realização do leilão, o leilão solidário, que nós realizamos um mês depois, no dia 4 de novembro, nós realizamos o leilão aqui no Parque de Exposições de Anaúba, com o leilão transmitido pelo Canal do Boi, com a doação do Brasil inteiro, inclusive do exterior, nós prevíamos arrecadar nesse leilão cerca de 100 mil reais. E foi arrecadado 204 mil no dia do leilão, e nos dois, três dias seguintes, as pessoas continuaram doando, e chegou a um total de 225 mil reais. Esse dinheiro foi depositado, foi criado a VINC, então a partir dessa reunião, teve a sugestão de criar uma associação para poder administrar, gerir e aplicar os recursos arrecadados por essas campanhas. Primeiro do leilão solidário, e num leilão de um show, um festival sertanejo, que nós ganhamos os shows do Pedro Mota e do João Elton, do César Menor de Fabiano, o Marcos Mioto, da Mioto Produções, nos doou o show do seu filho, com um dos maiores artistas do Brasil hoje, o Gustavo Mioto, uma das buscas mais tocadas do Brasil é dele, a Impressionando os Anjos, e ganhamos o show do Gustavo Mioto, também para fazer a apresentação de Anaúba. Além disso, ganhamos um show do Marcelo e Matheus, que é uma dupla hoje da região, mas que está tocando muito em Belo Horizonte. Então, a partir daí, nós conversamos com o doutor Jorge, e acertamos de criar uma associação, para que essa associação fosse a gestora desses recursos, e fosse a responsável pela aplicação dos recursos. O sindicato rural não participa da VINC, ele apenas mobiliza o seu relacionamento, ele catalisa essas pessoas para poder fazer as doações, mas todo o recurso, ele entra em uma conta específica da VINC, que foi registrada na Juseng, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com o CNPJ, no dia 27 de dezembro. Todos os recursos que antes estavam sendo depositados em uma conta da Credivag, da Fundação Credivag, até ser registrado a VINC, passou a sua totalidade para esta associação, a VINC, uma conta dia 27 de dezembro, 225 mil reais nessa conta. E a partir da criação da VINC, a partir de dezembro, final de dezembro, já no início de janeiro, começou a atender as demandas das pessoas. Então, a demanda de compra de medicamentos, quando a prefeitura não tem como licitar, não tem algo licitado, ou tem necessidade, viagem de parentes dessas pessoas até Belo Horizonte, que tinha ainda parentes lá, parece que tem um ainda lá em Belo Horizonte, hospedagem em Belo Horizonte, no caso, surgiu até uma demanda de pagar um apartamento que estava alugado para a família utilizar lá. E, além disso, a VINC é uma associação que é fiscalizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no caso, aqui em Janaúba, pelo promotor Dr. Jorge, com a quiescência dos outros promotores, a Dra. Vanessa e também o Dr. Daniel. Então, essa associação é ela que realiza todo esse trabalho. A VINC é uma associação que tem a participação das quatro lojas maçônicas de Janaúba, que tem da Igreja Católica, a indicação do Bispo Dom Ricardo, recaiu sobre o padre Hidalmo, lá do Rio Novo e também do Barbosa. A sede da VINC física é na paróquia Santo Afonso, no bairro Rio Novo. Ou seja, não tem nenhuma participação do Sindicato Mural na gestão, na administração, gestão e aplicação de recursos. Fica aí várias pessoas para tratamento durante muitos anos. Então, a gente já vê aí, quem vê uma criança, como a gente vê, esses dias mais, vi duas crianças ali no Viva Vida, que passou por essa tragédia e toda cheia de camaduras, inclusive já foram atendidas pela VINC. A gente fica pensando como seria, se não tivesse uma entidade, não seria esse projeto que todos participaram, que doaram os recursos, para poder atender essas pessoas durante muito, muito tempo. Se precisar de atendimento psicológico, a VINC também está no seu estatuto de atender. Se estiver precisando de qualquer cirurgia plástica, a VINC está pronta para atender, porque isso faz parte do ofício da VINC. Apoio e tratamento das vítimas do incêndio, criança, da creche de gente inocente. E não distribuir recursos, dar recursos para alguém, ou fazer qualquer indenização. Esse não é o objetivo da VINC. O engenheiro agrônomo, Luciano Sartori, falou sobre o trabalho da VINC desde sua criação. A VINC está trabalhando, nesse momento, na aquisição, coletando as demandas que essas famílias têm. Tanto na paróquia da Igreja Católica, lá do bairro Rio Novo, com o Padre Dalmo, quanto na Secretaria de Saúde. Essas demandas, chegando lá, a VINC passa por uma triagem, onde, realiza uma triagem, onde o poder público e a assistência já oferecida pelo município não atinjam a VINC, entra, então, com o papel de angariar esses medicamentos, ou fornecer algum recurso para o tratamento, para a melhoria dessas vítimas. Luciano esclareceu a diferença entre o trabalho da VINC e a assistência prestada às vítimas pelo poder público e outras entidades. Eu queria dizer que a VINC, ela tem uma maneira de trabalhar própria. Todas as decisões são tomadas em colegiado, não é tomada só pelo presidente, que é minha pessoa, não é tomada só pela diretoria, sempre por todas as entidades que fazem parte da VINC. Ela se reúne quinzenalmente, estrategicamente, semanalmente, quando necessário, e que a gente tem trabalhado no intuito de fornecer, da melhor maneira possível, de gerenciar, da melhor maneira possível, esse recurso angariado pelo sindicato rural, que não é muito, que lá na frente vai ser muito importante, mas é um recurso que vai ser pouco para o que a gente pensa, obviamente, e que esse valor arrecadado hoje aí, ele vai ser gerido e administrado da melhor maneira possível para que todas as vítimas que necessitarem de tratamentos, eles estarão atendidos por esse recurso. Já ajudamos, sim, já fizemos algumas compras de medicamentos, alguns importantes, né, que são fundamentais para o tratamento que a Prefeitura ou que o Estado não forneceu para algumas famílias, mediante sempre a requisição, né, de receituário médico, juntamente com o parecer médico, a gente tenha adquirido isso. Mas o mais importante que a Ving pensa é que é um futuro próximo, que esse recurso deverá ser utilizado de maneira pontual e bem estratégica, de modo que seja atingido o objetivo necessário para aquele momento, onde, lá na frente, precisará de um tratamento mais intenso, como alguma cirurgia de reparação, como algum tratamento fora de Janaúba ou até mesmo em outro estado. Então, a Ving tem que se preparar para esse momento, quando esse momento chegar. obviamente que a gente está sempre amparado com a Secretaria de Saúde, com profissionais da área que estão trabalhando caso a caso e conhecem tudo. Então, a gente está respaldado, né, tecnicamente por esses profissionais e assim, na frente, a gente utilizará o recurso da melhor maneira possível para que não fique numa fila, por exemplo, uma cirurgia, fica numa fila muitos anos, a gente possa antecipar isso e fazer com mais rapidez e eficiência. Ele faz questão de ressaltar que a Ving vai cumprir sua missão enquanto houver recursos disponíveis na conta. A Ving, o estatuto dela prevê a sua duração enquanto houver esse recurso. A partir do momento que esse recurso se exaurir, a instituição também se extinguirá. A conta foi criada no Banco Credivag e ela é muito necessária para a administração desses recursos e para a agilidade e também para trazer transparência na utilização dos recursos. Essa conta não é para doação, essa conta não é para depósito de alguém que quiser fazer uma doação, ela é unicamente para administrar os recursos angariados pelo leilão que foi promovido pelo Sindicato Rural e agora o show que vai ter aqui em Janaúma no dia 13 de março também vai para essa conta.